E se ilude pelos cordão, o relógio no pulso e o visual dos menino Mal sabem eles que foi muito sufoco, pra hoje a gente tá aí sorrindo Fazendo ela se apaixonar, culpa do nosso estilo peralta Rasgando o vento de nave, eles me chamam diamantes das madrugadas É louca, jogueira! Micalmotor V8 gera um espetáculo a nossa chegada Ela tá excitada na hidro e a nossa pernoite tá desenfreada Vem cheiroso de perfume chique, nós de maverique as cadela avança Nós tá tomando de assalto a cena, melhor nós tá dançando, compra minha dança Eu tenho um sonho, é grande, mas a Deus eu agradeço o pão de cada dia Um sobrado em Amsterdã é um dos talismãs da nossa fantasia Só a ganda é a luz que 12 anos, nós tá apreciando a cada segundo Mercenários quer se aproximar e pra isso tá se amigando com o mundo A virtude é sonhar, meu loucura, as louco fascinado em um só ideal Saí com uma XRE pra tá giro na quebrada arrasante, mil graus Pra quem desacreditou e se fez, no recalco tá em excesso É o som que toca e a vizinhança vem se incomodando com o nosso sucesso Onde o bonde chega deixa um rastro de atração Elas tão fissuradas no jogo de sedução Jogando dinheiro a bus, cenário de lux, noite censurada Rápido, navegante, amante das madrugadas Onde o bonde chega deixa um rastro de atração Elas tão fissuradas no jogo de sedução Jogando dinheiro a bus, cenário de lux, noite censurada O navegante, amante das madrugadas O polêmico motor V8 gera um espetáculo a nossa chegada Ela tá excitada na hidro e a nossa pernote tá desenfreada Vem cheiroso de perfume chique, mande uma verica e a escada ela avança Nós tá tomando de assaltar cena, melhor nós tá dançando, compa minha dança Tem um sonho, é grande, mas a Deus eu agradeço o pão de cada dia Um sobrado em Amsterdã é um dos talismã da nossa fantasia Só cantar é o whisky dozeano, nós tá apreciando a cada segundo Mercenário quer se aproximar e pra isso tá se amigando com o mundo A virtude é sonhar, meu loucura, as louco fascinado em um só ideal Sai com a XRE pra tá giro na quebrada, avante mil graus Pra quem desacreditou e se fez, que o eco tá em excesso É o som que toca e a vizinha sabe se incomodando com o nosso sucesso Onde o bonde chega deixa um rastro de atração Elas tão fissuradas no jogo de sedução Jogando dinheiro a bus, cenário de luxo, noite censurada O navegante, amante das madrugadas Onde o bonde chega deixa um rastro de atração Elas tão fissuradas no jogo de sedução Jogando dinheiro a bus, cenário de luxo, noite censurada O navegante, amante das madrugadas Produção DJ W, é isso todo, fé é louco cachorreira